Olá galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o Motoboy Oficial. E hoje vou responder a uma dúvida de um inscrito do canal sobre o mercado. Envios extra. Pessoal, a pergunta que foi feita no comentário do vídeo foi a seguinte. Você é louco, mano? Eu estou aceitando rota, cancela faltando uma hora para carregar o carro. Você sabe o que está pegando? O que eu respondi então para o inscrito do canal? Mano, na verdade isso acontece porque o sistema que seleciona o entregador, não sei qual critério é usado, mas quando a gente aceita a rota, demora um pouco para saber se é de fato nossa ou não. O que pode estar acontecendo é que você aceita a rota e não espera a resposta do sistema para ver se de fato você foi selecionado ou não. Aí você fecha o app ou sai da tela e acha que a rota é sua, aí vai para o centro logístico no mesmo dia ou no dia seguinte. Aí você abre o app e vê que foi cancelada a rota, mas na verdade ela não foi cancelada. O sistema não selecionou você para fazer aquela rota. Sempre que aceita uma rota tem que ver depois de uma hora mais ou menos. Se a rota de fato está com você, espero ter ajudado qualquer coisa. Chama aqui. Valeu, é nós, tamo junto.